É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais um banjão bonito pra vender Esse banjo exclusivo, única peça aqui ó, pra você tá comprando, tem um detalhe aqui de uma furação aqui Lateral, beleza? Que dá um som mais alto ainda galera, beleza? Você pode tá comprando no meu site www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Banjo, caixa de oito, pau ferro, beleza? Se liga no som ó Som alto mesmo, pancada ó Tô batendo baixinho aqui ainda, ó Se eu meter a mão mesmo vai bem alto ainda, ó Batendo baixinho Maciozinho esse aqui ó Agora eu bati alto agora, ó Pode tá distorcendo aí pra você na internet aí Vai ó Beleza? Compre já, mande um whatsapp pra mim, única peça, furação aqui, beleza? Diferente Meu whatsapp é 947282488 Meio e-mail é emersonbrasa.gmail.com Valeu, valeu!